A CIDADE NO BRASIL 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 E aí? E aí? Qual a mão da princesa? Eu não sei que sou. Você é a princesa, você só puxa por cantar A CIDADE NO BRASIL Você vai? Não. Não. Ainda tem que ser amiguita Pra ficar com o meu rio Você é real? Eu amo Eu amo Olha, eu tô criando o que foi sozinha Se você tiver a licença Eu agradeço Aqui A gente vai fazer alguma coisa Você vai ficar aí sentado Se for pra fazer alguma coisa Enfia a mão nessa sua cara Se bateu a paixona Que delícia Que delícia Eu não sei Eu não sei